E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Dia de calor em todo o estado de São Paulo. A temperatura até no termômetro não marca tanto. O litoral, por exemplo, cerca de 30 graus, mas a sensação é de 34, 35, porque tem umidade. E com a umidade a gente sente aquele calor que a roupa gruda no corpo. E isso vai continuar nos próximos dias. À noite, pela madrugada, até dá um refresco em todo o estado. Mas, durante o dia, calor e à noite também. Temperaturas elevadas, 30 graus na capital, 32 a 34 no interior do estado. A chuva pode acontecer isoladamente à tarde, principalmente no interior. No norte e noroeste, porque é uma área de instabilidade por lá. Já nas outras regiões, sol entre nuvens e calor. Bastante sensação térmica elevada. Cuidado aí com a pele, principalmente, porque tem momentos que queima para valer. Você não sente, mas queima. Grande abraço a todos. Comenta o tempo.